Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Duas Babá Muito Esquisitas, mas antes mesmo da gente falar sobre esse assunto eu quero que você deixe bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo, então vamos lá gente, os stories do Lucas, da Gi, da Jessie, da maioria do pessoal que está fazendo parte desse novo projeto estão um pouquinho parados gente, porque eu acredito que eles estão a todo vapor gravando esse vídeo e assim a gente sabe que o último filme do Lucas Neto que lançou que foi Acampamento de Férias 3, o Luke apareceu no final, então assim gente, eu acredito que o Luke vai participar esse novo filme que o Lucas Neto já está gravando, se já não terminou de gravar, é, eu acredito que o Luke vai participar porque assim gente, como ele participou do primeiro, eu acredito que há grandes chances dele participar do segundo e assim, você imagina que legal que vai ser a Gi juntinho com o Luke, o Lucas assim, sabe, nossa vai ser muito lindo se o Luke tiver uma participação muito legal no filme, não é verdade? quem está muito ansioso vai deixar like e quem não vê a hora de lançar esse filme vai se inscrever no canal se não for inscrito e quem está torcendo para o filme do Lucas Neto, o Acampamento de Férias 3 lançar na Netflix, vai compartilhar o vídeo vídeo de quarta-feira eu vim falar pra vocês sobre quando que o filme Acampamento de Férias 3 vai estar na Netflix eu tenho uma super dica pra vocês, espero até quarta-feira pra vocês não perder essa dica como você assistir na Netflix de graça o filme Acampamento de Férias 3, gente, eu tenho uma super dica e esse vídeo vai pra quarta-feira, gente, tá? aqui no canal tem vídeos, vou começar a arregrar dia de segunda, quarta e sexta-feira porém, se tiver novidades sobre o Lucas Neto, eu trago a qualquer horário e a qualquer dia, tá? eu quero ver se eu consigo manter os vídeos sete horas da noite, tá? mas, como eu disse pra você, se tiver alguma emergência, eu solto o vídeo a qualquer horário, tá? então, assim, vem no canal de segunda, quarta e sexta-feira, às sete horas da noite porque você vai encontrar vídeos aqui, tá bom? então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo e tchau, tchau e agora fica com os beijinhos especiais e os beijinhos especiais é pra esses inscritos fiéis beijinhos tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau